Rafael, como você analisa o comentário do dirigente da TalkStock, não é o dirigente, é o fundador de dizer que a Móvel e a TalkStock vão morrer abraçadas, não preocupe o próprio dirigente falar isso, ele não é o dirigente ele tem motivo, ele tem ulterior motive para falar aquilo ele tem uma motivação para falar aquilo, aquilo ali não é o dirigente aquilo ali é o fundador da TalkStock aquilo ali é o cara que está perdendo a luta, porque ele não quer que a TalkStock seja vendida para para a Móvel, ele quer retomar o controle, certo? A SPX vendeu a parte entrou ali na fusão e a SPX já mandou uma resposta que já está no stories do canal do YouTube, do Instagram certo? Falando que ele está se doendo, isso daí é rusga de quem perdeu, então assim ele pode falar o que ele quiser, mas se você olhar como explicado eles já entraram com a família, a fundadora já entrou com o processo, tem para tentar barrar a venda, eles são minoritários aquilo ali é mimo de gente que nunca nunca ouviu um não nunca ouviu um não, você não vai fazer então assim, fundaram a empresa perderam o controle venderam, liquidaram, diluíram até que perderam o controle afundaram a operação consideravelmente e agora não conseguem aceitar o fato de que perdeu o Playboy é simples assim, acabou certo? Perdeu ponto então assim, aquilo dali se você olhar quem é a pessoa comentando se você olhar o histórico, se você olhar a análise do segundo trimestre da Mobili no canal, que está explicado que eles entraram com o processo, estão tentando incomodar você vai ver que aquilo dali é claramente claramente dor de cotovelo mas quer falar, fala outra coisa é essa mesmo que não fosse dor de cotovelo é a opinião de terceiros ele faz o que ele quiser mas aqui, naquele caso ali naquele eu avalio a operação o que eu vi da operação está explicado na análise do segundo trimestre de 2004 da Mobili e eu estou bem tranquilo bem, bem, bem tranquilo bem tranquilo, feliz e assim acho que aquilo ali vai aumentar a escala da Mobili está tudo explicado na análise do segundo trimestre ele, nesse caso especificamente ele não é só a opinião de um terceiro ele é o fundador que está perdendo a companhia que ele fundou eu imagino que deva doer e eu entendo a dor dele mas meu amigo, sinto muito é o que é lide com a perda aquilo ali é coisa de quem nunca ouviu não na vida certo? então assim, sinto muito o choro é livre é isso que eu tenho a dizer o choro é livre tá?